Querido Romano e amigo Nã, Está em momento para a devoção de dia. Contento com o botão de nossa companhia. Nos dá-se uma palavra de oração. Amoroso Tata, o Deus Eterno, Alaba e glorificá-lo, no amor e para sempre. Dando o Senhor de maneira que o dia de novo botou na nossa força, Coassina-nos por laborar tanto na nossa trabalha secular E também é obra, Senhor, e trabalho com o abo a confiar em cada um de nós. Tata Santo, de maneira que o abismo também tem um pouquinho de provérbio, Que se é um flojo, está queda dormindo. E Senhor, não tem ideia de levantar o seu sonho para elaborar. E está queda dormindo um pouco mais, Lága-me dormindo um pouco mais com suas mãos cruzadas. E assim, está caindo em pobreza. E Senhor, e bando outros não também, Coquizaste a sojuna ou famílias de desgraça. E o da cada um, Senhor, tanto o homem como o mãe, Para nos colaborar. Se é que o nosso traga um trabalho, Para um dono de trabalho, O nosso traga, para o nosso mês, O Senhor, nosso traga um trabalho voluntário. O Senhor, para o nosso mês ser de benefício para o outro não. E o da cada um de nós ali delante, Senhor, Nos agradecemos de Deus em nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa lei é essa fordê e matutina titulada Lobo Recebi Poder, Esquilbi, do de Ellen White. A ave, 19 de octubre. Tema, que está tur obstáculo. A vôr me tá exortar bozôr humanan, Pa medo de en nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pa bozô turpapia em mesmo cos, E pa notin divisião entre bozô, Mas pa bozô tá perfeitamente unida em em sua mente e em em sua opinião. Prome, Coríntios, no capítulo 1, versículo 10. Tu estimado de e causa de e verdade, Mestre reza para e dramamento de Espírito Santo. E assim a leu que está de nos poder, Nos me sequita tur obstáculo que está troba Espírito Santo de obra. Espírito nunca pôr o dramar, Mientras que o tim desacuerdo e amargura Contra outro tawado caricia, Dode e miembro nan de e iglesia. Envidia, egoísmo, Sospecho maligno, E papiamento malo de outro tá de satanás, E na terceira e caminda efetivamente Contra e obra de Espírito Santo. Nada outro den e mundo aqui, Nota de mais valor para Deus com sua iglesia. Nada nota o alto protegador de Deus Que assina tanto o cuido e a luz. Nada nota ofender Deus Manera um acto que perjudica E influência de esnã com seu serviço. Tura esnã com o que ajuda Satanás Dentro do trabalho de crítica e descorajamento, Deus te ama para vir na cuenta. Esnã com a hora destituída de simpatia, Carinho e amor, Não porásse Cristo sua obra. Promeco e profecia por hora do cumprir, E debel lota maneira da vida, E e caso de David lota maneira de Deus, Manera e angla de Senhor na endelante. Zacarias capítulo 22, versículo 8 E a unha de Deus, Tempo aqui, Tapa unir o Pueblo de Deus. E desejo, Pata e sonde mais importante, Meste muri. Um tema de imitação, Meste traga, Tur outro tema. Com o carácter, Na acampamento na Aki, Nos acto nan, Nos palavra nan, Nos espírito, Tau adumarca, E nos influencia, Tau alcançam, Mesleu, Eternidade. Querido oyente, Querida, Mayang bating unsita kudios e kunos, Temayang kudioski.